Mano, então, eu comecei na religião quando eu tinha lá meus 15 pra 16 anos, tá ligado? Isso em 2018, num terreiro de bairro assim, de quebrada, tá ligado? Na verdade eu fui pra resolver uma situação que não era minha, naquela altura do campeonato meio que eu já tava inserido dentro do ocultismo, tá ligado? Eu comecei isso do ocultismo muito cedo, com 13 anos, comecei a praticar de fato ali quando eu comecei o ensino médio, 14 pra 15, então no contexto de como eu cheguei na Umbanda eu já tinha uma certa noção de espiritualidade, mas aquilo, enviesado pelo ocultismo, hermetismo, pá e eu cheguei na Umbanda tentando resolver um problema de uma menina que eu ficava e... Famosa amarração ali? Não, porque não, tipo, ela tava com B.O. e ela precisava ir num terreiro pra resolver, entendeu? Uma situação meio particular aí pra vida dela. E ela tinha tentado no ocultismo? Então, aí eu pensei assim, não, é porque na verdade o B.O. envolviu uma ameaça de uma pombogira de uma pessoa, tá ligado? Era uma ameaça espiritual. É, era uma ameaça espiritual, aí eu falei, ah, eu conheço onde tem um terreiro. Eu nunca tinha ido até então na religião de matriz afro, mas eu sabia onde tinha porque esse primeiro terreiro que eu fui, ele ficava do outro lado da rua, da casa da falecida amiga da minha mãe. Então assim, desde criança eu frequentava a casa dessa amiga da minha mãe, aí meu pai e minha mãe, ó, se um dia eu te oferecer doce ali, você não pega, hein? São Cosme e Damião, então. É, olha, é um terreiro de macumba e cuidado quando você passar lá, hein? Os caras te puxam pra dentro, te cortam o dedo. É, não. Eles ativaram sua curiosidade. Então, pior que não, porque naquela época a minha família é da Universal, tá ligado? Então assim, eu ficava com medo. Eu ficava com medo, porque de sexta-feira eu via lá, teatrão, né, do Vale do Sal, pá. Aí, beleza. Mas aí nessa época eu já tinha saído da igreja, obviamente, então falei, ó, eu sei onde tem e beleza. A gente foi, a gente visitou. Só que, por incrível que pareça, eu acho que aquela situação, o chamado não era pra ela. Era pra mim. Porque a gente foi, ela foi lá, se consultou, eu também já aproveitei pra, né, entender como é que é. E, cara, me apaixonei. Me apaixonei. Minha primeira gíria foi a gíria de preto velho. Passei com o preto velho de uma querida amiga minha, que é a Natália, a gente é amigo até hoje. Ela mora lá na minha cidade no interior. Paulina, eu queria deixar um beijo pra ela. E, cara, quando eu cheguei na Umbanda, assim, foi aquilo. Passei a primeira vista, me senti acolhido, me senti como se eu tivesse me encontrado. Fiquei quase um ano e meio ali na Umbanda, saí, fui pro Candomblé, sou raspado pra algum. Hoje, eu pratico Ixixilagba e Kimbanda, né? Com a mãe, com a mãe Dri, cê sabe. Então, assim, a minha caminhada, ela começa muito cedo, dentro da espiritualidade, e teve algumas migrações. Eu digo como se fosse, assim, degraus. Não que uma religião seja melhor que a outra, de maneira nenhuma. Só que, assim, eu tive momentos ocultismo, Kimbanda, Candomblé, Ixixilagba, Kimbanda. Então, assim, há um caminho que eu fui percorrendo e conhecendo várias egrégoras diferentes.